Oi gente, então hoje a gente vai em um lugar muito legal, que eu queria levar vocês faz um tempo, que é, quer dizer, eu já fiz um vídeo sobre esse outlet, que tem um outlet aqui em Porto, que ele é bem grande e tal, eu fiz alguns vídeos, poucos, mas eu queria fazer um vídeo melhor agora com mais coisas, mais completo. E a gente tá comendo essa comidinha agora de um almoço. Olha o meu almoço, que bonito! Eu tenho canina. Gente, então a gente chegou aqui, na Vila do Conde. A gente vai começar pelo outlet, que é do curso inglês que tem aqui. Depois a gente vai na Vila do Conde. Tô louca pra mostrar pra vocês tudo! Olha o tamanho deste lugar! Vamos explorar! Vamos explorar! 70% de desconto! Tem até tênis aqui, tênis da Nike e tudo mais. 60% de desconto. Esse aqui. Esse aqui é enorme. 40%. E esse aqui, 40% também. Pô! Bom gente, eu não tô entendendo muito bem aqui não. Eu acho que tipo, 60% no preço da etiqueta. Pelo que eu tô entendendo. Mas não sei não. Esse shortinho tá R$29,00. Será que ele já é R$29,00 ou tem 70% de desconto nele? Eu não sei. Essa brusinha aqui da Roxy, ó. Vamos ver. Ai! Quanto que tá. R$29,00. Não sei se tem 60% de desconto nela. O pessoal aqui tem bastante roupas e coisas de neve, ó. História do esportivo e casacos de neve. Então, pra quem tá indo pra neve, é uma boa dar uma passadinha aqui. Ó! Esse daqui tá R$69,00. Meio carinho, né? Pro Outlet. Vários bonezinhos. Mas provavelmente a gente não sabe quanto é que tão. Os casaquinhos da Tome, ó. R$119,00. Acho que tem mais 30%. Tudo calças da Levis. Preço final da etiqueta. Ó, se vocês tiverem paciência pra pesquisar as coisas, tem bastante coisa, né? Só tem que ter paciência. Porque é muita coisa, gente, ó. Muita, muita coisa e muita bagunça. A gente vem num dia bom que tem pouca gente. Então, a gente consegue dar uma garimpada boa. Com certeza. Olha as sainhas. Nossa, que tá bonita, não é o meu número, com certeza. Ai, caramba. que bonito essa festa 20 euros 22 por aí só tem coisa para casa também ó decoraciones tem até puxadores que doideira, taças, quadrinhos, bastante coisa bem complicado filmar aqui né porque é muita coisa daí tu quer usar as duas mãos para ver todas as coisas daí tu fica meio pirando assim ainda bem que não tem bastante gente então não é mais fácil de filmar só que tipo é muita coisa feia também que tipo e eu só queria mostrar as coisas mais bonitinhas para vocês então tava meio selecionando assim então acho que eu vou mostrar mais o que eu gostei né de repente agora a gente vai no provador eu mostro mais o que eu gostei só que o problema é que a gente não sabe o preço direito porque diz ali a mais 30% de desculpa é a etiqueta ou diz o preço da etiqueta só que como tá tudo misturado a gente não sabe qual arara que é o que entendeu então fica difícil de ver então gente a gente veio aqui no outlet do corte inglês que tem aqui na vila do conde só que como eu suspeitava os preços acaba continuando caro assim mas vale a pena né para algumas coisas por exemplo é que teve um blusão lá bem bonito da tome que era 150 e tava por 50 então tinha bastante desconto mas ainda tava caro e tinha umas outras coisinhas daí tu tem como ver nas maquininhas o preço real das coisas porque lembra que eu tava preocupada com os preços que eu não sabia porque é na etiqueta dizer uma coisa e nas gôndolas e a outra mas tem umas máquinas que tu consegue ver quanto é que é certinho aí no final a gente viu um monte de coisa e só ficou com pouca coisa porque o preço também é caro e tal porque é cada um ficou com uma aí eu mostro pra vocês depois tá bem agora a gente vai na parte do shopping do vila do conde também tem bastante desconto só tem lojas normais tem nike tem um tem várias lojas só que com desconto essa outra parte que a gente foi ao outlet da vila do conde então vamos ver agora e aí e aí Tchau, tchau. Gostei desse cinto aqui, 23, 19. Tchau, tchau. 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 Doze urinhos, essa garrafa top tenuzinha aqui, ó, cinquenta e cinco, cheio de balas. Esse aqui é 59, esse aqui é 62, esse aqui é 42, esse aqui é 49, aqui tem vários modelinhos, vamos dar uma olhada, vamos ver quanto é que tá esse aqui, 95. Trinta e cinco urinhos esse aqui, 62, aqui ainda leves, 44, bonitinha. Quarenta e cinco seguros, vamos dar leves. Quarenta e oito. Olha o pessoal aqui no Outlet, essa loja é da Michael Kors, 60% off no preço original. Eu nem vou entrar, né, porque é caro pra chuchu então. Esse brusinho, ó, aqui na pool por sete, esse aqui tá um amor, ó. Mas é muito parecido com essa cor que eu tô usando, então eu não vou comprar uma igual. Esse aqui, ó, sete e é M. Quero ver se tem P. Eu tô vendo, ó, sete e aí. Esses casas 15 aí é por 15. Tudo 15. Isso aqui tá 15 eurinho. Eu tô chovendo isso aqui, mano. Aqui. Tem tudo a 2 eurinhas. Mourinho, essas peças. Um eurinho, meu amor, esse daqui, bem bonitinho. Olha esse blusãozinho aqui, dois eurinhos, bem bonitinho, dois eurinhos essa calça aqui. Parece legal. Bom pessoal, a Left, se é uma outra loja que tem várias coisas baratinhas. Um eurinhos.